Música Sabemos que o estresse é um instinto que reage a uma situação real ou imaginária. O assunto de hoje, doenças psicossomáticas. Vamos saber, com o doutor Salviano Macedo, se tudo o que somos é realmente o resultado de tudo o que nós pensamos. É isso, doutor? É. Como se dá essas doenças psicossomáticas? O próprio nome já diz. Soma, psico, vem do grego mente e soma vem de corpo. O que é, então, uma doença psicossomática? Uma doença psicossomática é uma reação no corpo causada por algum transtorno ou distúrbio da mente. Ou dos pensamentos, aquilo que é gerado na mente. Então, isso gera as doenças psicossomáticas. Agressividade, depressão, tristeza, raiva. Tudo isso gera frustração, carência. Tudo isso pode conduzir uma pessoa a desenvolver uma doença psicossomática. Então, o ser humano tem essa capacidade de desenvolver doenças? Com certeza. Eu vou te falar uma coisa pra vocês. E pra vocês que estão nos ouvindo. Hoje, uma média de 80% a 85% das doenças que temos são psicossomáticas. É real. Aí você pode me perguntar assim, mas a doença é real, doutor? É real. Só que tem que ver qual é o fundo. As alergias, por exemplo. Ou seja, não são só orgânicas, né? Não, o efeito é orgânico. Mas a causa é psica. A causa é psica. Isso parece uma loucura, mas é real. Vamos pegar um exemplo simples. Gastrite nervosa. O nervo é onde, gente? O nervo tá aqui. E a gastrite é aqui. Quando você se vê diante de uma situação de perigo, ou de um susto, você tem tachocardia. Seu coração dispara. Por que o seu coração dispara? Preparando o corpo pra a ação. É uma reação, né? Justamente. Aí, se você tem, por exemplo, se ele dispara e trabalha mais rápido, e se você tem, por exemplo, uma veia que está prestes a romper ou entupir, óbvio que você vai sofrer alguma coisa no seu problema cardíaco. Com certeza. Então, a questão da emoção, eu já conheci pessoas de ficarem em cadeiras de roda por questões emocionais. E depois de ser tratada a mente, andar normalmente. Ou seja, quando a boca fala, quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Saram, justamente. E sentem mesmo. Sentem. Uma boa parte, a tristeza, a frustração, boa parte, desencadeia em doença. Porque aquele velho ditado, aquilo que não é verbalizado, é somatizado. Vai passar pro corpo. Alergias, principalmente as alergias. O câncer está muito ligado a isso, né, doutor? Nós falamos sobre isso em um outro programa. E deixamos bem claro que a maioria das pessoas que sofrem hoje emoções reprimidas. Justamente com o problema do câncer, têm emoções reprimidas. E acabam desencadeando nesse processo. E pra quem está em casa nos acompanhando? Existe alguma técnica? Existe alguma forma dessas pessoas se livrarem desse sentimento? É falar? É verbalizar? Mas pra quem? Como? Quando? Onde? Antigamente, hoje as pessoas estão perdendo muito isso. tinha lá os seus líderes religiosos, onde eles iam conversar e acabavam desabafando os seus problemas, que chamavam de confessar. É, mas a confissão às vezes não é tão real. Profunda. Não é tão profunda quanto... Hoje nós temos os terapeutas. Se você não confia mais... No ser humano? No ser humano, em algum amigo. Nietzsche era uma pessoa completamente desacreditada. Ela não acreditava em nenhum ser humano. Federico Nietzsche dizia que nós só possuímos o que calamos e nos tornamos escravos daquilo que dizemos. Então tem muitas pessoas que basearam essa filosofia de Nietzsche, acabam não falando e acabam guardando tudo isso. para você que está em casa. O certo, se você tem muita coisa a dizer e anda doente demais, vai em todos os médicos e não consegue... E não consegue uma... Como que eu diria? E não consegue um diagnóstico preciso, procura um terapeuta. Você pode ter certeza. Tem muitas coisas guardadas na sua mente que você precisa verbalizar e precisa ser colocado para fora. Só que com a pessoa certa, no momento certo e da forma certa. Você deve fazer isso. Porque tem pessoas, Viviane, que andam perambulando pelos consultórios médicos, exames e mais exames, testes e mais testes. Procura doente, na verdade. Diagnóstico nenhum. Mas sente as coisas, os sintomas. Só sente os sintomas. Mas o diagnóstico não aparece. Procura um terapeuta. E vá tratar da mente. Você verá se o seu corpo não vai sarar. O melhor remédio é perdoar? A falta de perdão. A falta de perdão é uma coisa interessante. É como se você estivesse... Quando a pessoa não perdoa, é como se ela estivesse com uma brasa na mão. Se eu estou com uma brasa na mão, está queimando a mão de quem? Do outro ou a minha? Na minha. A minha mão. E quero que o outro seja queimado. Justamente. E toda vez que eu vejo essa pessoa, causa em mim uma reação diferente. E essa reação pode mexer com todo o meu organismo. E isso pode desencadear em doenças que nós chamamos de doenças psicosomáticas. Por isso que a palavra perdoar é feita por dois verbos, né? Perder e doar. Justamente. Então, doar cada vez mais e perder esse sentimento de rancor. Retirar mesmo da água. Retirar, jogar fora. O corpo fala tudo aquilo que a gente sente. Tudo isso é verbalizado, é mostrado. Nós mostramos pela nossa aparência. A situação agressiva de uma pessoa, a situação depressiva de uma pessoa, tem pessoas que conseguem se esconder isso? Estão depressivas, mas não conseguem mostrar para o outro que está depressivo? Ou para ele mesmo? Conseguem. Conseguem. Só que ele não demonstra através do seu rosto, mas ele não demonstra, mas ele sente internamente. Ele sente internamente. É isso que ataca os órgãos. Essa não verbalização, essa não demonstração dos sentimentos é que acaba somatizando. Como nós podemos amenizar, doutor, esse estresse e evitar tantas doenças? Amenizar em que sentido, assim? Como que a gente pode amenizar no sentido de ter o autocontrole de situações que, às vezes, humanamente, perdemos o controle? A raiva, o bote... É uma boa pergunta. Eu tenho uma técnica muito simples. Perguntar assim, se você está diante de uma circunstância, perguntar assim, o que é que de pior pode me acontecer se eu levar essa situação à frente? É sempre perguntar o que é que de pior pode acontecer. Tem pessoas que apavoram e quando você chama ele a essa responsabilidade, o que é que de pior pode acontecer? Ela vai olhar para você e... É... Não vai acontecer nada, assim. Então, para que se apavorar diante de determinadas circunstâncias? É preocupa de uma situação? É preocupação. É ocupar a mente, é ocupar o tempo, é ocupar tudo antecipadamente com coisa que, às vezes, não vai lhe trazer dano algum. É aquilo que Cristo até nos falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Administra o mal de hoje. O que vai acontecer amanhã não nos interessa. Essa é para a ansiedade. Agora, para a depressão, para outras circunstâncias, é você administrar o estresse. É você parar para racionalizar suas emoções. Tem como? Racionalizar emoções? Tem. O ser humano tem. O que difere o ser humano de um animal é justamente a racionalização das emoções. Eu consigo fazer isso. O ser humano consegue fazer isso. Então, doença psicosomática é real. Verdade. Existe. É verdade. A causa é psíquica, mas os resultados são reais no seu corpo. Ok. Gostado do programa de hoje? Para quem vai nosso abraço hoje, doutor? Nosso abraço hoje vai para outra prima nossa, que também está em Portugal, na Alva. E para o meu sobrinho, Alex e Leandro, os meus sobrinhos, Alex e Leandro também, que estão em Portugal. E quem, porventura, não conseguir ver todo o programa pela tvcanal20.com.br ou pela TV AK, pode também entrar no Facebook do senhor, né? Pode. Tenho certeza. Todos os programas estão expostos lá. Ok. Até mais e até o próximo programa. Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo. Dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. O papel da justiça eleitoral não é apenas julgar processos ou preparar e realizar eleições. Também cabe à corte conscientizar os eleitores, mostrar a importância do voto. Para ajudar nesse trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral preparou uma campanha publicitária com spots, cartazes e vídeos como esse, que estimula o leitor a escolher bem os candidatos e mostra que uma escolha errada pode trazer consequências. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. Até o dia das eleições, oito peças publicitárias serão veiculadas no rádio e na TV. Em cada publicação será abordado um tema diferente, como segurança da urna, venda de voto, voto secreto, crimes eleitorais e justificativa. As mensagens são transmitidas de uma maneira criativa e de fácil entendimento. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE. Justiça Eleitoral.